E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. O vídeo de hoje é um unboxing de VHS. Eu comprei algumas fitas VHS com meu amigo Eduardo Lago e a gente vai fazer um unboxing aqui junto e é tudo de terror. Então caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho aqui à sua direita e faça a sua inscrição. Então ativa o sininho para saber quando o próximo vídeo estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica no vídeo, compartilha com os amigos e siga Ontem nos Cinemas as redes sociais. E claro, pega pipoca o refrigerante e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta Unboxing Reviews de Filmes e Colecionáveis Ontem nos Cinemas E essa não foi uma simples compra? O Eduardo Lago, que eu chamei ele de Lagopédia, ele deu algumas explicações sobre as minhas escolhas de filmes. Ele me deu uma breve aulinha sobre algumas sequências que eu nem imaginava que existiam. Então vamos conferir juntos agora. Lançada pela América Video Filmes em 1991, Essa Pérola do VHS mistura a ação com ficção científica. Dirigido por Albert Payon, de Cyborg Dragão do Futuro E estrelado por Tim Thomerson, como policial espacial Brick Bardo. Também conhecido como Dolman, ele tem apenas 33 centímetros de altura E está equipado com seu Crudger Blaster, Que é a arma mais poderosa do universo. Bardo, na verdade, é um viajante do espaço sideral que é forçado a pousar na Terra. Embora tenha um tamanho normal em seu planeta natal, Ele é do tamanho de um boneco aqui na Terra. Assim como as forças inimigas que pousaram também. Enquanto Brick conta com a ajuda de uma garota pobre e o filho dela, Os bandidos contam com a ajuda de uma gangue local. Brick é cercado por um ataque de crianças que são membros de uma gangue E ele deve proteger a família que o ajudou a sair vivo do planeta. O segundo filme, Brinquedos Diabólicos, Foi lançado também pela América Video Filmes em 1992. E tem Peter Manudian, de grito de horror, na direção. O longa mostra uma apreensão fracassada de dois traficantes de armas, Que leva inadvertidamente a criação de um demônio de 66 anos, Com o poder de dar vida a brinquedos para usá-los como seus lacais pessoais. Esse demônio procura um corpo para habitar e assim aumentar seus poderes. Só que uma das policiais, Judith Gray, está grávida do que seria um hospedeiro ideal. À medida que os brinquedos assassinos se aproximam de suas vítimas, A gente não só deve lutar por sua vida, Mas também pela alma do seu filho ainda não nascido. Já o terceiro, também lançado em 92 pela América, E dirigido por Ted Niccolò, Alan Indumal mostra um alienígena que pousa em uma pequena cidade, E imediatamente assume o controle da estação de rádio local. O DJ Dan O'Dare, conhecido por suas manobras publicitárias, Torna-se refém. O alienígena usa a estação de rádio e o público divertido de Dan Para atingir e, posteriormente, reduzir as mulheres para sua coleção pessoal. Sim, pessoal, ele coleciona pessoinhas encolhidas Numa espécie de garrafinha de vidro. E vale a pena assistir até o final dos créditos, Pois o Dolmen aparece. Os filmes seguintes eu ainda não tenho, E nem sei se foram lançados em VHS ou DVD aqui no Brasil, Mas segue com Dolmen contra os Brinquedos Diabólicos, de 1993, O Mestre dos Brinquedos vs Brinquedos Diabólicos, de 2004, Demonic Toys Personal Demons, de 2010, E Demonic Toys Jack Attack, de 2023. Agora vamos para o unboxing da caixa que eu comprei com o Eduardo Lago. Eu consegui os três primeiros filmes citados aqui no formato VHS, Além de filmes da coleção de Natal Sangrento e Drácula, Mas não o de Brun Stouffer. Curto muito esse padrão da América, Com as capinhas e os estojinhos azuis. Essa tem uma etiqueta identificando o código usado pela locadora, E eu vou manter na fita. Não sei dizer se o filme tem esse título grande, Pois apenas Dolmen está em destaque. Gosto muito das artes em VHS, Pois elas são bem simples, E ao mesmo tempo elas dão um aperitivo para o conteúdo da fita. Mais uma capinha ilustrada. Eu acho a ilustração uma das melhores formas de representação de um filme. Mesmo sem o selo da UBV, a fita é original. Lago, se você encontrar o selo por aí, manda ele para mim. O engraçado é ver entre os bonecos a Baby Oopsy, Que recentemente eu assisti um filme só com ela. Ele é bem trash e segue o uso de bonecos animatrônicos. O que eu acho muito importante numa produção desse gênero. Essa fita, diferente das anteriores, Eu nunca vi nas locadoras que eu frequentava. Ou passou muito batido. E a fita está totalmente intacta. Os anos 80 gritam aqui no visual do filme. Esse misto de terror com aventura e comédia, Tem muita cara dos filmes de sessão da tarde, Cinema em casa ou do cine trash. Vale a pena destacar a trilha sonora do filme, De Blue Oyster Cult. Um prato cheio para quem curte rock, Pois tem cenas que realmente parecem um videoclip. E olha só essas lombadas, pessoal. Muito legais para expor na coleção. Agora vamos entrar na trilogia dos vampiros, Drácula Pacto de Sangue. Aqui o Drácula não morreu. Ele retornou e agora vive em Los Angeles, Onde encontra seu eterno amor na pele de Kate. Suspeitando dessa estranha relação, Martin começa a investigar Vlad. Ao mesmo tempo, Terríveis assassinatos são descobertos pela polícia. Mas Kate não abandona aquele que ela acredita ser a sua grande paixão. Essa é a segunda versão do mesmo filme, Só que é um relançamento, Com uma outra arte na capa, Mas é o mesmo filme. E que este teria uma sequência que eu vou mostrar logo em seguida. Mas o que tudo indica, Essa nova edição deve pegar carona No lançamento de Drácula de Bram Stoker, Onde existiu um cartaz de cinema Com arte bem semelhante. Já a sequência do filme Foi lançada em VHS pela Jovem Pan Home Video. E dentro da fita uma coisa muito importante, Saquinho de silica gel para evitar o moco. E é muito legal esse selo da Jovem Pan, Com uma aplicação de hot stamping, Fazendo brilhar a marca e o título do filme. Nessa sequência, A história se passa em uma pequena cidade. Nina, seu filho adotivo Tyler, E Danny moram numa pousada própria. Quando Nina tenta levar Tyler para o hospital, O Dr. Max Schreck o trata e Tyler para de chorar. Nina também conhece o impertinente irmão de Max, o Tom. Quando o estranho Martin visita Nina, Ela tenta explicar que os vampiros se mudaram para a cidade. Mas Nina acredita que ele é lunático. E logo, ela descobre a verdade sobre Tyler e da sua família. Vamos voltar ao clima de Natal, Com essa segunda parte do slasher natalino, Lançado também pela Luke Films. Rick Caldwell é o irmão de um psicopata que batou várias vítimas, Vestido de Papai Noel em Natal Sangrento 1. Confinado em um sanatório, Já que também é atormentado pelas mesmas visões De seus pais sendo mortos por um homem vestido de Papai Noel, Rick conta a um psiquiatra a história do irmão homicida. Assim, os primeiros 45 minutos dessa sequência Não passam de cenas retiradas do filme original. Em Natal Sangrento 4, A Iniciação, Lançado pela California Home Video, Uma repórter que investiga a morte bizarra de uma mulher Que saltou de um prédio em chamas, Se vê envolvida em um culto de bruxas Que a fazem parte de sua cerimônia de sacrifício Durante a época do Natal. Isso marca a primeira vez na série Que não envolve um Papai Noel assassino. Natal Sangrento 5, O Horror na Loja de Brinquedos, Foi lançado diretamente em vídeo em 1991 E foi dirigido por Martin Clitosser E estrelado por Mike Rooney E também já havia estrelado o filme original. Nesse longa, o menino vê seu pai ser morto por um brinquedo Que foi entregue anonimamente em sua casa. Depois disso, ele fica traumatizado demais pra falar E sua mãe precisa lidar com ele e com a perda do marido. Enquanto isso, um fabricante de brinquedos Constrói alguns brinquedos de aparência suspeita. E um homem misterioso rasteja pela loja de brinquedos E pela casa do menino. Mas afinal, Quem é o responsável pelos brinquedos assassinos? Só assistindo pra descobrir. E o que vocês acharam dessa compra? Você já tem no seu acervo esses filmes em VHS? Coloque aqui embaixo nos comentários. E caso você não seja ainda inscrito aqui no canal, Clica no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. Ativa o sininho pra saber quando o próximo vídeo estiver no ar, Dá aquela curtida cinematográfica no vídeo, Compartilha com os amigos E siga ontem nos cinemas das redes sociais. E se der um tempinho, Dá uma olhada aqui à sua direita que tem muito vídeo legal. Nos vemos no próximo. Até lá!